Oi, eu sou Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje Deus confirmará sua vitória. Faça esta oração da manhã para se colocar disponível à ação de Deus em sua vida, deixando que o fluxo do amor divino te leve na direção certa, na direção do bem-estar e da felicidade. Esta oração te ajuda a relembrar quem você é, de onde você veio, o que você pode manifestar e, o mais importante, que Deus está do seu lado te apoiando o tempo todo. Vamos lá, feche os olhos. Repita a oração junto comigo. Querido Deus, eu estou totalmente disponível para receber a minha vitória ainda hoje. Deus, eu sei que o seu amor por mim não tem limites. Deus, eu estou disponível para receber o que estiver pronto para mim. Eu sei que Deus age em meu favor. Querido Deus, eu aprecio a vida maravilhosa que eu tenho manifestado, dia após dia. Eu me sinto como um ser completo, principalmente pela intuição que eu recebo, me direcionando para as melhores oportunidades da vida. Eu sei que sou um ser espiritual, vivendo num corpo físico, com ilimitadas possibilidades neste planeta. Eu sei que posso ter, fazer ou ser tudo o que eu quero e eu estou no caminho de alcançar a perfeição. Eu sou feliz e grato pela minha vida. Eu sou feliz e grato pela vida das pessoas que eu amo. Eu sou feliz e grato pela vida próspera e abundante que eu tenho manifestado. Deus, eu acredito que a minha força interior está diretamente ligada a Ti. Eu acredito na minha capacidade de criar e manifestar. Eu acredito que minha vida se desdobra em uma série de experiências positivas. Querido Deus, eu sei que tudo aquilo ao que eu foco com vontade e verdade já está a caminho. Eu aprecio cada momento que eu tenho ao longo do dia, pois sei que fatos, circunstâncias e acontecimentos vão sempre me levar para o caminho da felicidade e da paz. Eu estou sempre consciente do poder dos meus pensamentos, das minhas emoções e da minha vibração. Querido Deus, eu sei que posso manifestar qualquer coisa entrando em sintonia contigo. Eu permito, eu apenas permito, que tudo aquilo ao qual eu foco com vontade e verdade se apresente para mim e me faça experimentar uma vibração mais elevada. Eu sei que eu já não preciso ter para me sentir bem. Eu escolho me sentir bem, aqui e agora. Eu sei, eu acredito, eu aprecio e eu sou grato agora e sempre. Que assim se cumpra para o bem maior de todos. Deus, que a minha vitória seja entregue por suas mãos. Que a vida me surpreenda grandemente neste dia abençoado. Que assim se cumpra. Agora aproveite e faça seu pedido. Qual é a vitória que você gostaria de receber das mãos de Deus? Sentindo que o que tinha que ser feito já foi feito. O que tinha que ser dito já foi dito. Respire fundo, se preparando para despertar. Abra os olhos e dê um sorriso. Abra suas mãos em um gesto de disposição para receber sua vitória. Querido Deus, eu estou totalmente disponível para receber a minha vitória ainda hoje. Querido Deus, eu estou totalmente disponível para receber a minha vitória ainda hoje. Se você gostou desta oração, por favor, clique no like e deixe um gostei. Se você quer ser avisado sempre que eu trouxer uma oração como essa, se inscreva no meu canal e ative todas as notificações. Eu sou Diniz Vieira e que o universo conspire em seu favor. E aí E aí E aí E aí Obrigado.